A minha terra que eu nunca tinha venido A minha terra eu sou chote por gostar O chote veio a lutar do meu coração Toda a gente é propagando neste coração O chote escreveu a lutar do meu coração Toda a gente é propagando neste coração Do meu coração Quero ver O meu coração que eu quero ver O meu coração que eu quero ver A minha terra eu sou chateado Até nos velhos do meu coração Toda a gente é propagando neste coração Até nos velhos do meu coração Toda a gente é propagando neste coração A minha terra eu sou chateado E o meu coração que eu nunca tinha venido E o meu coração que eu nunca tinha venido E quando o meu coração que eu nunca tinha venido E o meu coração que eu nunca tinha venido E o meu coração que eu nunca tinha venido E o meu coração que eu nunca tinha venido Até nos velhos do meu coração que eu nunca tinha venido E o meu coração que eu nunca tinha venido E o meu coração que eu nunca tinha venido E o meu coração que eu nunca tinha venido Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.